E pra mim, tem uma coisa bem clara, assim, nesses cinco anos do Balé-Estágio, que foi como a minha relação com a arte, e a minha relação automaticamente com o Desfi e com a Marika, foi se transformando, né? Começou com uma questão, um pouco no início, eu lembro, que assim, era, não sei, né? Porque era o Desfi e a Marika, e era um, eu senti uma grande admiração por eles, e eu sempre olhava, meio assim, por eles, né? Eu não sei se era um medo, o que que era, assim, mas isso, ao decorrer do tempo, assim, foi se transformando em respeito, né? Isso é, e é lógico, né? Daí foi, essa troca foi aumentando e foi se transformando e abrindo canais pra criatividade, né? Eu acho que é o lugar de você exercitar a criatividade, eu acho que o artista que passa pelo estágio, ele tem, assim, um background pra atuar em qualquer companhia do mundo, assim, eu acho, sabe? Em qualquer lugar do mundo, assim, sabe? Pela experiência que te dá, pelo background que te dá, pelo suporte que tá, pelo chão que te dá, assim.